E aí isso deu um insight, é como basicamente se o ser humano precisasse de problemas para ser feliz. Como se tivesse que, tem um próximo desafio, talvez não problema seja a melhor palavra, mas um desafio para conseguir, porque se ele simplesmente tiver a vida dos sonhos, ou dentre os padrões sociais que a gente tem, estabilidade com saúde, educação, tudo da forma como a gente tem, eles basicamente querem sair para buscar novas coisas a acontecerem. Você acha que o excesso de estabilidade, da forma como foi retratado nesse caso dos noruegueses, ele gera alguns desses casos como depressão, como inconformismo, amismice no dia a dia? E a gente precisa ativamente buscar um propósito para sair disso? Acho que sim. É claro que entre os 4 milhões de noruegueses não são todos que vêm ao Brasil investir, provavelmente esses inclusive tinham dinheiro. A Noruega é um país de forte classe média, como é a Dinamarca, esses países todos que acham que deram tudo certo. Não é o caso de gente que pode investir dinheiro no Brasil ou em qualquer outro lugar. Mas eu acho que em grande medida sim. Principalmente a Noruega é um país muito rico, com uma população muito pequena, muito homogênea. É um país que normalmente ninguém quer ir porque é frio para cacete, só vai quem está afim de ter um Estado que lhe dê bastante dinheiro. Estou falando de imigrante, quem vai para lá de fora. E o cinema sueco e dinamarquês, norueguês é menos bom assim, o cinema sueco e dinamarquês, que está entre os melhores do mundo, a televisão sueca, a dramaturgia sueca é um escândalo. Então, já nos anos 70, se você pega a obra do Bergman, por exemplo, no cinema, ele está produzindo filme nos anos 50, 60, 70, já está ali retratado, porque ali a Suécia e os outros países lá, a Finlândia, que não é a Escandinávia etnicamente, mas geograficamente está encostado, são países de grande classe média, razoavelmente estáveis. A Suécia hoje deve ter 8, 9 milhões de habitantes, é a maior população da região, mas ainda não tinha isso. E ali já aparece isso que você falou, quer dizer, pessoas com uma vida materialmente muito segura, sem muita perspectiva, sem grandes desafios. Aí os jovens vão para a África, vai para puta que pariu, buscar experiência e tal. Lutar por uma causa social. É, lutar por uma causa social. Fazer um pacto. É isso aí, é isso aí. Vai para a África cuidar de criança, fica lá um mês nas férias cuidando de criança africana, e depois volta para ser feliz na Suécia. Então, assim, ali naquela filmografia já aparece isso. Tédio, um tanto depressivo, jovens que não têm muito para onde. Você pega a Islândia, por exemplo, que é um exemplo ainda mais chocante, porque tem 300 mil habitantes. É mais frio ainda do que isso, é mais para cima ainda, mas etnicamente a Escandinávia também. A Islândia, então, você é uma população extremamente fechada, tanto que eles são laboratórios genéticos naturais, e você vê problema de droga e de jovens bêbados na rua, caindo no chão. E eu estou falando de homeless. Não, que não tenha, claro. Estou falando de jovem mesmo, que se chamaria da grande total classe média que compõe a Islândia. Famílias estruturadas com base. Exatamente isso. Mas os moleques bebem para cacete, tomam droga para cacete, porque é como se a vida estivesse resolvida. Se não fizer nada ou fizer alguma coisa, vai dar sempre no mesmo lugar, certo? Então, falta de fato propósito, falta de fato alguma coisa que dê tesão. Eu acho que, sem dúvida, você tem uns desafios pela frente. Não acho que todo mundo procura isso, tá? Mas eu acho que, se você tem uma sociedade que tem desafios, que tem dinheiro para ganhar, que o Brasil tem um mercado potencial gigantesco, o que é diferente da Noruega e da Islândia, né? Se você tem uma sociedade como essa, sem dúvida nenhuma, você tem um terreno em que você pode propiciar, sim, propósitos. E pessoas que ficam com tesão pelas coisas e vão fazer. E que é justamente esse tipo de comportamento que normalmente faz o mundo girar, né? Cria riqueza, faz diferença do ponto de vista de conteúdo, né? Você ter coragem, você ter disciplina, você ter tesão pelo que você faz. Isso normalmente faz diferença. E eu concordo, acho que sim. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.